Item 11, processo Arturin 153-09-2015-14. Anuência e transferência de controle societário indireto das empresas. Companhia Energética Rio das Antas, S.A., Dona Francisca Energética, S.A., Enercasa Energia Caioá, S.A., Energem Energias Renováveis, S.A., Esmeralda, S.A., Goiás Transmissão, S.A., Macaúbas Energética, S.A., MGE Transmissão, S.A., Moinho, S.A., Monel Monjolinho Energética, S.A., Novo Horizonte Energética, S.A., Maia Energética, S.A., Santa Laura, S.A., Santa Rosa, S.A., Ceabra Energética, S.A., Eusina Intralétrica de Cubatão, S.A., detido pela Desenvix, S.A., em favor da Stactcraft Investimentos Limitada. Diretor relator, doutor André Pertone. Então, em 22 de abril de 2015, por meio de carta, A Desenvix protocolou o pedido de anuência prévia para alterar o grupo empresarial, o que ocasionará, entre outros, a transferência do controle societário das outorgadas alencadas nesse quadro 1. Então, nós temos aqui da Seram, que trata da UHA 14 de julho, 100 MB, Castro Alves, 130 MB, e Monte Claro, com 130 MB, Dona Francisca, com 125 MB, O Tener, de casa, com 75 MB, A Eólica Barra do Coqueiro, com 30 MB, A PCH Esmeralda, com 22,2 MB, A linha de transmissão Rio Verde Trindade, Trindade Chavantes, Trindade Carajás, E a subestação Trindade, de propriedade da Goiás Transmissão, A Eólica Macaúbas, com 30 MB, A linha de transmissão Mesquita Viana 2, Viana 2, Viana, E a subestação Viana 2, de propriedade da MGE Transmissão, A PCH Moinho, de 13,7 MW, A UHE Auzido Santos Antunes, com 67 MW, A Eólica Novo Horizonte, com 30 MW, A PCH Victor Batista Adame, com 25 MW, A PCH Santa Laura, 15 MW, A PCH Santa Rosa 2, com 30 MW, A Eólica Seabra, com 30 MW, E por fim, a UTE Cubatão, com 75 MW. E os agentes setoriais, são todos outorgados, constituem sociedades controladas pela Desinvix, ou nas quais exerce controle compartilhado com outros acionistas por meio de acordo. E pelo ofício 276, de 22 de maio de 2015, A SFF informou a interessada pendências no cadastro de inadimplentes de alguns agentes envolvidos na operação, quando solicitou também complementações ao processo, além de prestar outros esclarecimentos. E por meio de carta, de 26 de maio, A Desinvix informou que todas as inadimplências já estavam solucionadas. Então, a SFF, pelo memorando 389, de 5 de junho, Encaminhou a Superintendência de Administração e Finanças, SAF, a informação da Desinvix sobre inadimplência setorial acostada. E em 8 de junho de 2015, pelo memorando 329, A SAF informou que a situação da empresa for atualizada, confirmando a condição de adimplemento. E ressaltou que na dona Francisca Energética, os débitos se encontravam suspensos em decorrência de cumprimento à decisão judicial, o que foi confirmado pela Fiscalização Econômica Financeira, em nova consulta ao cadastro de inadimplentes da ANEL, que constatou a ausência de autos de infração pendentes para todas as outorgadas. E em 24 de junho, a Desinvix protocolou o termo de anuência e a submissão às delegações vigentes, assinada pela pretensa controlador, STACRAF, documento exigindo nos itens 4.16.28 do anexo da Resolução 484 de 2012. Regista-se que a SFF verificou a situação dos empreendimentos, constatando que todos estavam em operação comercial, exceto a Ogaia Cubatão, que, segundo a interessada, encontrava-se em tratativas com as acionistas a dissolução da SPE e encaminhamento à SCG a solicitação de devolução da concessão devido à inviabilidade do projeto por questões ambientais e econômicas financeiras. E sobre esse aspecto, ressalta-se que o item 28 do anexo da Resolução 484 de 2012, que vessa sobre o andamento da construção de novos empreendimentos, destaca que o compromisso de atuar diligentemente para o cumprimento à implantação da Ogaia Cubatão torna-se satisfeita com o preenchimento e assinatura pela pretensa controladora do termo de anuência e submissão aos termos de delegação vigente. Documento protocolado na ANEL em 24 de junho de 2015, como mencionado. E com relação à operação peiteada, trata-se então da análise de alterar a alteração societária do grupo econômico do qual a Desenvix participa conforme a figura 1. Ainda de acordo com o pleito, no documento de venda dessas ações, a Caixa FIP, a SEVIX, adquirirá 100% da participação acionária detida pela Desenvix na Enercasa, ocorrendo assim a transferência do controle societário direto desta, que ocorrerá condicionada ao disposto no parágrafo único do artigo 6 da Resolução 484 de 2012, que exige a constituição de dossiê quanto à transferência requerida, mantendo a disposição da ANEL. A Desenvix informou que firmara, em 24 de março de 2015, acordos com a empresa de energia de Bogotá, sociedade colombiana, para compra de participação societária nas outorgas Goiás e MGE. E dado que essas operações também carecem de anuências prévias, porém, os empreendimentos ainda constam do organograma apresentado. E na operação proposta, então, a Starcraft Investimentos Limitada adquirirá a totalidade das ações da Caixa FIP e SEVIX detém na Desenvix, de forma a alterar o controle do empreendimento segundo o apresentado na figura 2. Então, a Starcraft, que detinha 44,46% da Desenvix Energia Renovável, vai passar a ter 81,3%, em conjunto com a FUNCEF, que mantém os seus 18,7%. Assim, a operação pode ser sintetizada conforme abaixo. A Starcraft consolidará o controle societário da Desenvix, detendo, então, 81,3% do capital social da companhia, após comprar as ações, 36,84% da Caixa FIP e SEVIX. A FUNCEF manterá a participação societária de 18,7% do capital social da Desenvix, e a Caixa FIP e, indiretamente, o Grupo Jackson deixarão de integrar o quadro de sócios da Desenvix. A Enercasa deixará de ser controlada pela Desenvix, passando a selo pela Caixa, e os agentes setoriais Manel, Seabra, Macaúbas, Novo Horizonte, Santa Rosa, Santa Laura, Esmeralda e Moinho, passarão a ser subsidiárias integrais da Desenvix. Atualmente, o Grupo Jackson detém uma ação em cada um dos referidos agentes setoriais, as quais serão transferidas para a Desenvix. E nenhuma alteração societária ocorrerá nos demais agentes setoriais, Energenco, Batão, Passos Maia, Dona Francisca Serã, Goiás e MGE, com ressalvo do mencionado em relação à transmissora quanto às negociações com a empresa de energia de Bogotá. A Starcraft, então, seriada em Florianópolis, é controladora diretamente pela Starcraft AS, grupo norueguês, com expressiva participação no setor de energia no mundo. A motivação para efetivar tal transferência baseia-se na argumentação de que, combinando a experiência da requerente no mercado brasileiro e a competência global da Starcraft nas gerações no comércio de energia, a Starcraft acredita que irá constituir uma poderosa plataforma para um maior crescimento no país. O Brasil tem mercado de energia grande e crescente, isso ao ver da empresa, onde a demanda por energias renováveis está alimentando e as possibilidades de novos projetos são atraentes, é o que diz a empresa. E o inciso oitavo do artigo 3º da Lei nº 94.27.96 prescreve que compete a ANEL estabelecer restrições, limites ou condições para empresas, grupos empresariais e acionistas, quanto a obter e transferir concessões, permissões e autorizações de participação ou controle societário. O inciso 11º do artigo 4º, anexo 1º do Decreto 23.35, confere, então, à ANEL essa responsabilidade de autorizar a transferência e alteração de controle acionário de concessionários, permissionários ou autorizados. E essa competência encontra com o comando também na Resolução 484, conforme especificado e que eu reproduzo o artigo 5º. No caso, senhores diretores, estão obrigadas a solicitar pré-venuências delegatárias de serviço público MGE, Goiás, Dona Francisca e Cubatão, as concessionárias de uso de bem público Monel e Seram, e as autorizadas para geração de energia elétrica Esmeralda Moinho, Passo Maia, Santa Laura e Santa Rosa. As autorizadas de fonte eólica Energem, Macaúbas, Novo Horizonte e Seabra, pleito para controle indireto da Starcraft e FUNCEF, e autorizadas de fonte térmica Enercasa, pleito para controle direto da Caixa FIP, estão dispensadas de anúncia prévia nos termos do inciso 3º e 4º do artigo 6º da Resolução 484 de 2012, haja vista que a geração de energia em patamar relevante, previsto no artigo 5º desse instrumento normativo, ainda não está regulamentada. E sobre a empresa Goiás e MG, concessionárias de serviço público de transmissão de energia elétrica, ressalta-se o disposto no inciso 6º da linha A do artigo 11 da 484 de 2012, que exige a apresentação de relatório que demonstra a capacidade econômica e financeira da pretensa controladora, item 17 do anexo ao regulamento, que foi protocolado pela interessada. Observa a fiscalização financeira da ANEL, contudo, que a interessada firmou acordo com a empresa de energia de Bogotá mediante instrumento de compra e venda de sua participação societária nas empresas Goiás e MGE, que as excluiria do cronograma da Desenvix. O pleito relacionado à transferência desse controle societário foi protocolado na ANEL em 14 de maio de 2015, em andamento no processo específico qual o cito. Em 15 de junho de 2015, a matéria então foi sorteada por antecipação a essa relatoria, que acionou a unidade organizacional, a qual em 1º de julho de 2015, pela nota técnica 173, analisou o pedido de transferência do controle societário, concluindo não haver óbvices para a anuência, com a ressalva no que se toca as outorgas Goiás-Transmissão e MGE-Transmissão. É o relatório. Procuradoria. Trato-se aqui de processo de genuência à transferência de controle societário, que tem fundamento no artigo 27, parágrafo 1º da Lei nº 8.987, e a competência da ANEL do artigo 4º, inciso 11 do Decreto 2335. A Procuradoria examinou a minuta da resolução autorizativa sobre aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Então, em que pese até a pregoada pelo secretário-geral ao ler o assunto em pauta, eu deixo claro que a Enercasa, a Goiás-Transmissão e a MGE não serão objeto de transferência nessa instrução. Verifica-se dos autos que a interessada forneceu os documentos referentes à regularidade jurídica, financeira e fiscal necessários à transferência de controle societário, atendendo assim às exigências legais referentes ao assunto. Ademais, não há registro de inadimplência com relação às obrigações setoriais, assim como não há processos administrativos punitivos em andamento contra as autorizadas, e por isso essa relatoria se manifesta para anuir a operação de transferência de participação societária, razão pela qual a recomendação da SFF merece ser acolhida. E assinala-se que a transferência corresponde a 14 empreendimentos em operação comercial que totalizam a motorização especificada na tabela 1. Então, de empreendimentos hidráulicos são 5,552 MB, de UHE, de IPCH são 5,105,90 MB e geração eólica são 4 empreendimentos totalizando 120 MB. O que perfaz um total de 14 empreendimentos totalizando 777,90 MB que a Desinvix se desfaz. E o dispositivo é com apoio nessa fundamentação, considerando que consta o processo número 485002390 em 2015, 14, voto pela emissão de resolução utilizativa, minuta anexa, para anuir a transferência da Starcraft Investimentos, com 81,3% das ações do controle societário indireto das empresas. companhia energética Rio das Antas, Dona Francisca, Energem, Esmeraldo, Moinho, Monel, Nova Horizonte, Passo Maia, Santa Laura, Santa Rosa, Seabra, usina hidrelétrica Cubatão, detida pela Estracaf Investimentos, com 44,46% das ações, Caixa Fipex, e com 36,84% das ações e fundação dos economiários federais, FUNCEF, com 18,7% das ações, permanecendo a fundação, a FUNCEF com 18,7% das ações, ou seja, a FUNCEF se mantém com o mesmo número de ações. É o voto. Em discussão? Em votação. Eu voto com o relatório. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu por anuir a transferência à Estatcraft Investimentos Limitada, do que hoje é detido, pela Caixa Fipex, de 36,84%, portanto, ela passa a deter 81,3%, que somado ao que é mantido com a participação da FUNCEF, de 18,7%, totaliza o 100%, do conjunto dos empreendimentos das empresas que já foram mencionadas pelo relator. Próximo item. da FUNCEF, da FUNCEF, da FUNCEF,